Tentar fazer uma ponte, tentar pelo menos diminuir esse abismo entre toda a inovação, todo o conhecimento, tudo o que é desenvolvido na academia, com o que é necessário, com o que existe a demanda, é importante no mercado, eu posso comentar sobre esses programas de aceleração, que felizmente hoje está cada vez mais comum, existem vários de grande qualidade por aí, que muitas vezes eles funcionam como uma espécie de porta de entrada para o acadêmico, para o estudante, que de repente é muito técnico, de repente está desenvolvendo alguma coisa muito interessante na universidade, mas que ele não tem esse olho de empreendedor. Então, aconteceu comigo e eu vejo acontecendo diariamente com vários outros, hoje empreendedores, mas que há algum tempo não passavam de um pesquisador, alguém que ficava no laboratório com uma tecnologia muito interessante, com pesquisas muito inovadoras, fatalmente investindo um dinheiro de P&D, seja próprio, seja de algum órgão, de alguma empresa, e muitas vezes sem muito direcionamento prático. Então, com esses programas, é muito natural você ver vários estudantes, várias pessoas, vários alunos de mestrado, de graduação, de doutorado, que andam sem aquela visão 100% acadêmica, 100% de pesquisa, focada em artigos, focada em defesas, focada em conferências, entender, passar um pouco mais a mensagem como aquele desenvolvimento, como aquela tecnologia, como aquela inovação pode fazer a diferença se chegar até um mercado, se chegar até um consumidor que, de fato, sente aquela dor. Enfim, para todos os acadêmicos que têm alguma ideia, que estão fazendo alguma pesquisa, acho que é importante ler um pouquinho sobre esses programas, porque você pode estar com uma ideia que possa fazer muita diferença no mercado, de repente você não tem nenhum conhecimento, de repente por falta de alguém para dar um empurrãozinho e abrir essa porta para você.